Na frase Let the stormy clouds chase everyone from the place que é tempestade afugente todo mundo daqui Bom, o let normalmente é traduzido como deixar ou permitir e a ideia é um pouco parecida com isso mesmo, por exemplo Let it come, deixe vir ou então que venha é uma outra maneira de traduzir, mas mantendo a ideia Um exemplo bastante comum é o let the party begin que a festa comece Poderia ser traduzido, deixe a festa começar mas é mais comum dizermos que a festa comece Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em Apoio de Inglês da Teacher Milena Apoio de Inglês da Teacher Milena Apoio de Inglês da Teacher Milena